Cana vasta, sou vasta, que diqueza meu e a terra Cana vasta, sou vasta, vou achar o mar e cobre-me Cana vasta, sou vasta, vou achar o mar e cobre-me Cana vasta, sou vasta, vou achar o mar e cobre-me Cana vasta, sou vasta, vou achar o mar e cobre-me Cana vasta, sou vasta, vou achar o mar e cobre-me Cana vasta, sou vasta, vou achar o mar e cobre-me Indiquez pra mente eterno Cana passa a sua astral A chamar é problebi Cana passa a sua 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 A chamar é problebi Cana passa a sua